E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o seu amigo Alexandre Marvila Este é mais um vídeo do meu canal Não vai ser de não fugir aqui Cheguei do trabalho agora Deu um trato na gaiola, raspei o fundo Coloquei água limpa Calma aí que eu esqueci de colocar esse bebedouro aqui Vou colocar mais esse bebedourozinho aqui Aí E agora eu vou abrir o ninho para ver como é que está a situação aqui Se ela realmente parou no sétimo ovo Amanhã Pela lógica amanhã será o dia Amanhã ou dia 2 Hoje é dia 31 De maio Amanhã será o dia De nascer o filhote Amanhã ou depois da manhã Já até nasceu pessoal E foram 8 ovos aí Olha que surpresa Nasceu hoje Olha que maravilha Nasceu hoje Deixa eu fechar que está muito frio Tá Você dá um pause Calma aí Aí pessoal Pausei Olha ela aí Foram 8 ovos Tá pessoal 8 ovos 1 ovos Ela colocou atrasado E provavelmente colocou hoje Que até ontem não tinha colocado Até fiz o vídeo E está aí Vou colocar ali Que está muito frio Calma aí Coloquei pendurado aqui Pessoal que está muito frio Aqui na minha região Chovendo Frio Entrou no ninho lá Beleza Para não ficar incomodando o bichinho Mas fazendo essa atualização Para vocês aí E de verdade De boa Eu nem sabia que tinha nascido Era para nascer amanhã Dia 1º Ou dia 30 Aí ó Já veio pessoal Já veio o primeiro filhotinho Que foi do primeiro ovo Tá Do primeiro ovo Vou colocar o vídeo aqui no card Aí nasceu aí Dessa D É uma boa mãe Tá pessoal Por isso que eu estou vendo A vasilha do De alpiche aqui De semente Tudo vazia Olha aí ó Legal Agora de amanhã Eu vou começar a colocar aí As verduras Milho As folhas Para poder se alimentar aí Aqui está a primeira geração De filhotes Como eu já falei Em vários vídeos meus aí Você que vai assistir Pela primeira vez Esses aqui são Filhotes Desse ali Com a Sol Que a Sol Ela escapou E está aí O primeiro filhote Com essa nova Fêmea Made E com o periquito Da linha verde E eu tenho novidade Lá no viveiro também Mas não tem como mostrar agora É Tem ovo lá no viveiro Tá pessoal Da linha azul lá Do casal branco O azul Beleza No próximo vídeo Eu mostro aqui Valeu E aí E aí E aí